Everybody Rastafari Men Rage, Rage, yeah Rage Eu canto Rage da Jamaica, eh O profeta Rastafari, eh Eu canto Rage da Jamaica, eh, eh, eh O profeta Rastafari, eh Eh, Rastafari, eh Eh, Rastafari, eh Eh, Rastafari, eh Eh, Rastafari, eh Sexta Rage, você quer ir Sábado te chamo pra sair E no domingo tem, tem Tem um cinema pra gente curtir Diga que vem, amor Eu te espero aqui Diga que vem, amor Pra me fazer feliz Diga, diga que vem, amor Eu te espero aqui Diga que vem, amor Pra me fazer feliz Sexta Rage, você quer ir Sábado te chamo pra sair E no domingo tem, tem Tem um cinema pra gente curtir Diga que vem, amor Eu te espero aqui Diga que vem, amor Pra me fazer feliz Diga, diga que vem, amor Eu te espero aqui Diga que vem, amor Pra me fazer feliz Eu canto Rage, Rastafari, eh No confeta, Rastafari, eh Eu canto Rage, Rastafari, eh No confeta, Rastafari, eh Eh, Rastafari, eh We're atrer, eh Eu vou jogar meu charme todo em cima de você E sabe eu te conquisto até o dia amanhecer Eu vou jogar meu charme todo em cima de você E sabe eu te conquisto até o dia amanhecer Diga que vem amor, eu te espero aqui Diga que vem amor, pra me fazer feliz Diga, diga que vem amor, eu te espero aqui Diga que vem amor, pra me fazer feliz Vou jogar meu charme todo em cima de você E sabe eu te conquisto até o dia amanhecer Diga que vem, amor, eu te espero aqui Diga que vem, amor, pra me fazer feliz Diga que vem, amor, eu te espero aqui Diga que vem, amor, pra me fazer feliz É! Rasta Parimenta! Come on, come on! Reggae, 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 tchau! Reggae, 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 tchau!